Eu só não quero que seja maia, não quero que seja uma praga, não quero que seja uma praga, não quero que seja uma... É, a spirit. Eu não quero que seja uma spirit, eu não quero que... Ai, ai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Vai ai 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 Ta em mim ainda Não louco na segunda parte eu to aqui Ouvi o 이용ante palo Sai Sai! Eu ainda sei como andar, acho que não tem nada pra pelopar aqui. Sai de você? Não, sai de mim ainda. Cadê você? Tô teleportando. Mas você é ela? Sai de mim. Ah, dificilmente eu vi ela quebrando, viu? Loops de deixadores, salvo. Amei. Ela tem skin? Tem. Do Ony. Ah. Separado. Te dou parabéns, quando parabéns. Te dou parabéns, men... Ai, mentira. Errou. Ela é bastante hit, parece. Tá aqui. Um gancho de novo. Ela tá me tunelando, é isso moça? Acho que é isso mesmo. Amou? Ela cai numas bait de... De drogas assentas, de voltar... De fingir que a gente pula, sabe? É uma vaga. Gente, que a gente vai pra um lado também não tem isso. Agora que eu só fiquei lupando ela três segundos. Acho que a gente que vai pra um lado e ela vai pra outro. Ela é burra. Resumindo é isso. É o irmão... O garoto que tem skin que tá jogando, né? O garoto que tem... Nossa, quase eu dei um... Tá, moça. Me pega então. Você me pega. Eu tenho DS. É isso. E aí, galera. Eu sou a Melody. Em breve eu vou lançar essa música aqui, ó. Pra toda ser calcada. Ela não fica de mim, amigo. Ela tá puta comigo. É isso. Moça. Sai de mim, cara. Falem bem ou falem mal. Cacete. Cadê você pra tentar te salvar? Eu acho que é você. Cadê você pra tentar te salvar? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô... Aqui onde... No meio. Na rua. Na rua. Na rua. Tô vendo, tô vendo. Tô deportando. Tô ativando a body. Ah, não. Não falei porque eu pedi. Gente, mas essa... Vai, vamos salvar pra mim agora. Essa mulher tá de sacanagem com a minha cara. Eu também tô achando, viu? Ai, puta que pariu. Ah, não. Você montou meu amigo, não. Por favor. É que tem muita gente pedindo. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. É, não tenho culpa se você não é feliz. Fale de mim. Fale de mim. Ai, que olho. Se eu tivesse meu maletinho, cara. Não, calma, calma, calma. Ela quer porque é você, a menina. Me deixou. Moça, qual que é a sua obsessão comigo? É porque você é obsessão, amada. É por isso. Mas a obsessão não tem que ser morta por último? Pra ganhar mais pontos? Depende do tempo por aí que tem por aqui que é o contrário. Eu não vou pro gancho. 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 Nossa, eu não toquei em um gerador. Falem bem ou falem mal. Deixa eu me curar aqui. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Se eu for, elas também queriam ser eu. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Ui, amigo. Ela vem, você? Ela tá perto. Tá, mas não... Não sei o que tá acontecendo. Sei lá o que tá acontecendo. Parece que ela tá me procurando, cara. Parece que ela sente o meu cheiro. Ela tá bem pertinho de mim. Eu quero que você sirva a toxicidade, viu? Eu quero pisca e pisca. Eu quero agachamento. Eu quero... Ah, pois eu abri um baú... Vem aqui, moça. Vem. Pois eu abri um baú lá que eu achei uma lanterna verde. Se ninguém tiver pegado, eu vou pegar essa lanterna. Eu vou piscar muito. Tá em mim. Tô curando aquela dash. Foi eu de mim. Não quis que eu ia em mim. Não quis. Acho que ela quer você, amigo. Acho que ela quer only você, viu? É... Que susto. Tá aqui de novo em mim. Ai, moça. Você é muito chata, cara. Olha! Ela não vai na Claudette. Ela vai em mim. Terminou aqui. Terminou aqui. Terminou aqui. Terminou aqui. Vai. Quero você. Quero você. Quero você. Quero você. Quero você. em outra parte, vamos lupar amor? Se você quer lupar, então vamos! Onde? Na rua? Onde? Eu tô aqui no negócio Ela dá a bait, ela dá a bait Ela dá a bait, ela dá a bait É na rua, é na rua, é na rua É no parquinho, no parquinho, no parquinho que tem o negócio de escalamento Vem no escalamento Tô no escalamento Ué gata, não é que você tá não É assim, migo Migo Então tem dois parquinhos É, pior que tem dois mesmo Consegue, tá safe? Não, não tô Eu tenho que te achar rápido Que a filha da puta Tava no outro lado, mano Ai, migo Gente Não, eu vou mandar uma mensagem pra ela Você me ama? Você é meu hater? Senhora da body Senhora da body É meu hater, viu Rodrigo Ele não gosta de mim Vem em mim Vem em mim É um hater É um hater Eu prefiro que você ela tá descampando Moça! E você já gastou CDS? Vai Eu amei Ah, não Não foi isso que eu pedi Vai, 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 vai Não vai não, não vai não Amigo, ela quer que quer me matar Tá Então você Vai ficar por perto Eu não vou... Ah, se eu tivesse um... Uma adrenalina Uma adrenalina agora, cara Gente, vocês tão indo muito rápido É Onde é que você tá? Morri Nah Ah, não Não, fez o que eu pedi Vai, 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 vai Amigo Ai Naaaaa Que merda Ai, faltou cinco por cento Oh, não acredito, cara Se os outro tivessem lá, ia ser tudo Uhum Gente, mas eu... Não, eu quero saber quem é. Vambora, sai. Vambora, sai. Vambora, sai. Vambora, sai. Vambora, sai. Vambora, sai. Vai me campar agora. Agora vai ser eu. Laranja ilícita. E eu falei assim, por que você está tão obsessivo com mim? Tá me difícil campando porque você é ruim. Se eu fosse espirito, eu também queria ser eu. Ah, tá campando. Vambora, moça, me farmar. Pode me farmar. Vem, mas se farmar. Vem. Ela tem que vir as duas de uma vez. Está indo uma de cada vez, cara. Por que a gente está dando merda? Falem bem ou... Oi, tudo bem? Falem bem ou falem mal. Errou o time. Vai, o bonde das Claudete. O bonde das Claudete. Se vocês fugirem, vai ser tudo. Eu acho que é por aí. Eu abro. Eu abro. Eu tenho ideia. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora, gente. Ah, tá. Entendi. Elas vão ficar... Elas vão curar para ela não conseguir pegar. Tá, tudo bem. Tudo bem. Isso. Eu não posso errar. Ai. Se eu fosse ela, só não conseguiria ver. Que medo. Se eu fosse ela, só não queria ver. Nossa, eu vou mandar mensagem. Eu vou falar. Você lutou. Você lutou, lutou, lutou. Vem campanha, Torema. Não consegue ganhar. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma